Música Vai até o dia 1º de dezembro, a 3ª Conferência Nacional de Cultura. E para falar mais sobre esse assunto, estou aqui ao lado da Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministra, o que vai ser debatido nesse evento? Olha, primeiro dizer que são 2 mil delegados, delegados não, são 2 mil pessoas, 70% delegados e representantes da sociedade civil. E eles trazem tudo o que você possa imaginar de cultura, todas as áreas. Mas o tema principal é política de Estado de Cultura, que isso nós vamos conseguir na hora que a gente conseguir implementar o Sistema Nacional de Cultura, que é tão estruturante para a cultura como foi o SUS para a saúde. Porque a possibilidade da União, Estado e Município conversarem, mandar os recursos, mas para que isso possa acontecer, os Estados têm que fazer adesão ao Ministério e os municípios também. E aí não é só aderir, tem que fazer um fundo, pequenininho, pode até ser, um conselho de cultura, metade da sociedade civil, metade da prefeitura, do Estado, e um plano para aquela cidade e para aquele Estado, um plano de cultura. Isso vai ser muito bom, porque você veja cidades de 18 mil habitantes, 6, 10 milhões, todas as cidades vão ter o seu plano de cultura, vão ser requisitadas a fazer um plano de cultura para que possamos fazer a remessa de recursos. Então, vai ter realmente um impacto bastante grande. Dentro desse plano, dentro da conferência, que tipo de assuntos podem ser discutidos e como que as pessoas podem contribuir? Olha, podem ser discutidos todos os assuntos. Eu, antes da conferência, até o início, me reuni quatro horas com diferentes setores, segmentos. Foram conversas desde com artesanato, cultura popular, cultura indígena, design, arquitetura. Teve todo tipo de segmento conversando e cada um fazendo as suas demandas. Então, eles se reúnem, eles pensam a sua área, fazem propostas que são encaminhadas para o Ministério. E nós temos que acatar essas propostas, estudar e ver como elaborar e implementar essas propostas. Então, no final da conferência, tem uma votação sobre as propostas prioritárias que vão ser encaminhadas para o Ministério? Tem, porque o que tem de propostas não daria para fazer todas. Então, tem uma priorização. E aí, nós temos que ver dentro dos nossos recursos como é que a gente manda fazer tudo que foi elaborado. Geralmente, são coisas muito importantes. É muito raro você ter essa oportunidade de ter o Brasil inteiro vindo. Todas as regiões do Brasil têm representantes. Não em todas as áreas, porque é muito difícil os estados mais distantes ter um representante de cada área. Mas eles estão representados como um todo. E aí, nós podemos ouvir o Brasil. Foi essa grande experiência que eu estou tendo e que estou achando muito interessante. O Brasil é muito rico, muito diverso. E a gente vai ter que implementar tudo isso e mostrar isso na Copa. Isso que nós vamos ter que fazer também, que é outro desafio que está caminhando bem. Nós temos os editais da Copa, as pessoas estão mostrando os seus projetos, que não são projetos só de um estado, mas de todos os estados, que vão circular em todas as cidades-sede, para que o Brasil possa também se conhecer. Não só a gente mostrar para o exterior, mas mostrar as nossas riquezas de diversidade para nós mesmos. E o governo tem trabalhado para atrair a juventude para essa temática da cultura? Quando nós percebemos que a juventude pode contribuir muito mais, nós vamos fazer uma conferência da juventude, vai ser em janeiro ou fevereiro, pequena, nada de 2 mil, mas 100% talvez jovens do Brasil todo, para que eles possam dizer o que nós vamos discutir, o que nós vamos no Ministério da Cultura propor. Porque não adianta a gente fazer com a cabeça de nós que temos mais idade. Eles têm que dizer o que eles querem trabalhar na cultura, como é que eles querem. Porque a gente trabalha com edital, trabalha com anê, com isso, com aquilo, que não chega na juventude do jeito que a gente gostaria. Então nós queremos ideias novas. Hoje, nessa conferência, nós vamos também tocar no tema. Mas não tem juventude lá, a maioria não é jovem. Então nós vamos tocar no tema para ter uma ideia. Mas depois a conferência da juventude é para dizer exatamente como o MINC, que é o Sistema de Cultura, pode implementar o que for decidido. Tá certo, ministra. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que cerca de 2 mil pessoas devem participar da conferência. De Brasília, Isabela Azevedo. De Brasília, Isabela Azevedo